A Mãe do Ouro A nossa história começa há muito tempo atrás Isso quando eu era criança Não é uma história que estou inventando Mas algo que aconteceu na minha infância Eu lembro como se fosse hoje Nós estávamos, nós praticamente morávamos muitas das vezes No meio da roça, no meio do mato E aconteceu o que? A gente ouviu histórias Existia um ônibus Esse ônibus, ele ia buscar os alunos no final da tarde Para levar os alunos para a escola à noite para poder estudar E de repente o que acontece? Muitos falaram que chegou a ver uma bola Uma bola andando no pasto, voando Isso são histórias de alunos Mas muitos se falam que é uma mulher Uma mulher que anda com um círculo de fogo E mostra ali aonde pode ter minérios Aonde pode ter ouro escondido Muitos se falam isso quando você pesquisa no mundo Porém, isso não passa de uma assombração Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 9 a 10 anos de idade Amando Depois disso, aconteceu outra situação Por volta de 13 a 14 anos Eu lembro como se fosse hoje Uma tia minha, ela falou que viu essa bola no meio do mato Voando Olha só pra você ver Se você acredita em histórias, lendas, terror, medo Este canal a gente conta histórias Aquilo que acontece de fato O que acontece de fato E aquilo que também não acontece As lendas, a verdade, a mentira Tudo isso nós contamos Bom, se você tem medo de histórias como essa Eu sugiro a não ficar até o final do vídeo Porque esse vídeo ele é esporte Você não verá cenas chocantes Muito pelo contrário Aqui é um canal de lendas Onde eu conto notícias, esportes e muito mais Aqui você verá lendas E essa é uma das lendas Se você tem alguma lenda que você lembra Conta aí pra mim nos comentários Eu quero poder contar com você nessa nova jornada Marcos X Tech Fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm I'm sorry that I'm